Eu sou a Natália Horta, eu sou Latin America Representative, então eu represento toda a América Latina do Douglas College. Bom, o Douglas College fica na região que a gente chama região metropolitana de Vancouver, então a gente não está no centro da cidade, mas é uma área super gostosa de se viver. Bom, o Douglas é um college público, então todos os mais de 100 programas que a gente oferece, eles são elegíveis ao PGWP, que é o visto de trabalho após os estudos, e a gente oferece alguns tipos de programa. A nível de graduação, então, a gente tem os diplomas de dois anos, certificados de um ano, são programas bem práticos, voltados para quem quer já se inserir no mercado de trabalho, e a gente tem também programas de bacharelado de quatro anos, e a Soul Shea Degrees, que a gente chama, que são como se fossem os dois primeiros anos de um bacharelado para um aluno que quer se transferir para uma das grandes universidades lá de British Columbia, ou mesmo do Canadá, e aí a gente tem cursos de pós-graduação, de um e de dois anos. E aí uma coisa legal que a gente faz no Douglas College é que os alunos podem combinar dois cursos de pós-graduação de um ano, e a gente vai dar toda a documentação para ele tirar o visto, enfim, conseguir depois ser elegível ao PGWP de dois anos, né? Isso é bem interessante, fica flexível, o aluno consegue se formar, né, na pós-graduação em duas áreas diferentes, ou áreas correlatas. Alguns programas que a gente oferece vai ter a possibilidade de fazer um estágio, né, remunerado dentro do programa, mas o aluno não vai decidir agora, depois que ele começar o programa ele vai decidir, porque esse nosso programa ele é opcional, né, e não é obrigatório. Eu sempre recomendo, né, na sua primeira semana de aula já marca uma consulta com o pessoal para desenhar um planejamento, né, dessa parte de trabalho, de como ele quer trabalhar, o que ele precisa fazer, enfim, de acordo com o perfil de cada aluno mesmo. A gente tem duas bolsas de entrada para alunos internacionais. A primeira bolsa, ela é de mil a dois mil dólares canadenses. Todos os alunos que tenham um desempenho acima do que a gente exige, tanto na parte do inglês, quanto também no histórico escolar que ele vai apresentar, dependendo do programa, ele já fica elegível a ganhar esse valor de mil a dois mil dólares. Esse valor vem na carta de oferta, então assim que ele é aprovado ele já sabe se ele foi contemplado. Isso não é um desconto, a gente paga para o aluno, depois que ele chega no Canadá, começa as aulas, mais ou menos um mês, a gente paga esse valor em um cheque. Então o aluno pode usar para o que ele quiser, não só para pagar o college, mas, sei lá, acomodação, se ele quiser sair, usar o dinheiro, viajar, devolver para os pais, então isso também é bem legal. Eu acho que o que é mais legal para um aluno que vai estudar no Douglas College é o suporte que ele vai ter quando ele chega lá. Então a gente tem vários departamentos para cuidar de cada aspecto daquilo que o aluno vai precisar. Então, tanto academicamente, o Douglas é muito forte academicamente, ele tem serviço de tutoria, ele tem alunos que fazem parte de um programa de mentoria, então conseguem ajudá-los nessa questão. A parte de trabalho também, a gente tem um departamento que vai ajudar os alunos, na parte de lazer também, então é bem um senso de comunidade, né? Tem várias atividades extracurriculares para os alunos poderem se conhecer mais gente, não só para a network, para o trabalho, mas também para viver a vida, né? Porque eles estão mudando completamente a vida. A One Education é nosso parceiro oficial aqui no Brasil, né? Para ajudar os alunos a fazerem as aplicações para o Douglas College e é muito importante, a gente recomenda para 100% dos alunos sempre utilizarem o parceiro por conta de todo o suporte aqui no Brasil que ele vai conseguir ter. E assessoria de visto, se é um planejamento de migração, ou mesmo passagem, enfim, principalmente a parte das aplicações, porque a gente faz um processo mais ágil, né? Tudo online, quando é feito através da One Education, e por eles serem credenciados, a gente confia que as informações estão verdadeiras, né? Que está de acordo com o que a gente exige, e aí é um processo super rápido, né? Quando chegar no Canadá também tem um suporte, né? Caso ele precise, para outras questões também. A dica que eu tenho para quem quer estudar no Douglas College é não esperar mais nem um minuto, né? Porque é um planejamento a longo prazo, a gente recebe muitos alunos de todo mundo, né? E todos os intakes, então é muito comum que as vagas acabem antes do nosso deadline oficial. Então, para o aluno procurar a One Education o mais rápido possível, já começar esse planejamento e embarcar o quanto antes para estudar com a gente na linda Vancouver. E eu espero todos vocês lá!